É de sonho, é de pó, o destino de um só Feito eu, perdido em pensamento sobre o meu cavalo É de laça, de nó, de gibeira, o giló nessa vida Cumprida a som Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo do trem da minha vida O meu pai foi pião, minha mãe solitão Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte não sei, nunca vi Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo do trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir, derrumar e prece e paz nos desaventem Como não sei rezar Só queria mostrar meu olhar Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo do trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo do trem da minha vida Où você vê no escuro e fundo do trem da minha vida Onde a проходida é o teu limite Qu thats no escuro e fundo do trem da minha vida Obrigado.